Você notou que eu estou tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Você notou que eu estou tão diferente Você notou que eu estou tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Já vieram me gostar e me viram por aí Em lugar tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Você notou que eu estou tão diferente Você notou que eu estou tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Você notou que eu estou tão diferente Você notou que eu estou tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Já vieram me gostar Já vieram me gostar e me viram por aí Em lugar tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Já vieram me gostar e me viram por aí Já vieram me gostar e me viram por aí Você notou que eu estou tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Você notou que eu estou tão diferente Você notou que eu estou tão diferente A água lava, lava, lava tudo A água só não lava lindo até essa gente Você notou que eu estou tão diferente 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 Tchau.